Maria Bagatti é uma coach e modelo fitness que tem feito bastante sucesso na internet por conta de sua beleza e presença marcante Maria é uma referência quando o assunto é atividade física O dia a dia da moça começa logo cedo pela manhã com uma sessão de alongamento e meditação Fora uma combinação de treinamento de força, cardio e exercícios funcionais e cada dia é dedicado a uma área específica do corpo garantindo um treino abrangente ao longo da semana Sua abordagem equilibrada inclui levantamento de pesos e treinos HIIT Além do seu compromisso com a atividade física Maria Bagatti entende a importância do descanso e da recuperação Ela reserva tempo para sessões de massagem, alongamento ativo e descanso adequado para garantir que seu corpo se recupere adequadamente e assim ela também evita lesões O que nós aprendemos com a Maria é que necessitamos ter comprometimento com o que queremos E é válido lembrar que o progresso é conquistado com paciência, consistência e perseverança Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre Maria Bagatti Música Música